Boa tarde a todos. Que bom começar o ano com música. É com muito prazer que eu apresento a vocês a performance de alunos que estiveram sob a minha orientação no ano de 2020. Esse ano tão ímpar, onde nos vimos privados de tanta coisa, mas que não nos foi tirada a possibilidade e o prazer de nos expressar através do piano. Primeiramente, vamos ouvir o Júlio Prado nos falar sobre a importância da música nesse momento pandêmico. E em seguida, degustaremos um repertório bastante e eclédico. Músicas de várias épocas, nacionais, internacionais e do popular ao erudito. Espero que curtam. Olá. Há quase um ano estamos vivendo um período de medo e incertezas. E por causa desse cenário, percebemos um crescimento em larga escala de sintomas de depressão e ansiedade. embora, como regra, inúmeras pessoas apreciem a música, o que muitos talvez não saibam, é que nesse período difícil, ela pode ser um ótimo meio terapêutico para auxiliar em mudanças positivas de comportamento. Mais que isso, por ser um recurso de fácil acesso e que pode estar presente no dia a dia e das pessoas, a música é uma das maneiras para aliviar as tensões e, consequentemente, melhorar o bem-estar. A neurociência explica que entre os vários hormônios produzidos pelo corpo humano, existe um, a dopamina, pertencente ao grupo chamado de hormônios da felicidade, que é responsável por causar em nós a sensação de prazer. Além disso, a dopamina atua no controle de movimentos, no aprendizado e na memória. E olha que interessante, a dopamina passa a ser mais produzida através de estímulos musicais. Então, a música é realmente um dos caminhos mais rápidos e eficazes para promover o equilíbrio entre o estado físico e emocional. E não esqueça que crianças e adolescentes expressam suas emoções mais facilmente pela música que pelas palavras. A música, portanto, não é somente um entretenimento, ela é muito mais que isso. Após mencionar alguns dos múltiplos benefícios da música, eu deixo uma recomendação. Aproveite esse período de isolamento para cantar, dançar, tocar um instrumento musical, criar letras, melodias. Faça da música a sua companheira diária. Assim, certamente, você estará preservando a sua saúde mental e emocional, bem como a saúde dos que convivem com você. Seja bem-vindo ao recital dos alunos da professora Rizzi Lorentz. A música, portanto, não é somente um dos alunos da professora Rizzi Lorentz. A música, portanto, não é somente um dos alunos da professora Rizzi Lorentz. A música, portanto, não é somente um dos alunos da professora Rizzi Lorentz. A música, portanto, não é somente um dos alunos da professora Rizzi Lorentz. A música, portanto, não é somente um dos alunos da professora Rizzi Lorentz. A música, portanto, não é somente um dos alunos da professora Rizzi Lorentz. Amém. 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 estudos em casa e comportamentos durante a aula. E neste ano de 2020, o melhor aluno da RISI foi, and the Oscar goes to Maurício Ribeiro Prats. Receba os nossos parabéns, Maurício! Bravíssimo, Maurício! Vale contar para vocês que no ano de 2020, Maurício e seu irmão Marcelo obtiveram o segundo lugar no concurso nacional de Ituiutaba em suas respectivas categorias. Bom, gente, por trás de cada execução, muito esforço, muito treino, muito empenho e, claro, apoio dos pais. Então, eu encerro este recital dizendo parabéns, queridos alunos, obrigada, pais, pela confiança no meu trabalho e que tenhamos um ano muito abençoado, de muito aprendizado, de superação de desafios e até o próximo recital. Obrigado.